Cobertura completa da Copa do Mundo 2010. Já dá uma piscada, por favor, nas imagens dos argentinos fazendo chacota de nós brasileiros. Eu vou mostrar na sequência, enquanto eu atendo essa ligação aí. Alô, quem fala? Adriana. Oi, Adriana. Fala de onde? Eu falo do João Ameto. João Ameto. Tudo bem, Adriana? Tudo bem. O que você está achando aqui da nossa cobertura da Copa do Mundo, direto da África? Estou achando muito bom. E qual é o seu palpite para o jogo do Brasil? Eu acho que vai ser 2x1. 2x1. É o palpite da Adriana do João Ameto. Adriana, vou colocar o seu nome aqui para você concorrer às camisetas do amoroso. Pode ser? Pode ser. Tá bom. Agradeço a sua participação a todos lá do João Ameto. Adriana, João Ameto. Está o nome dela já aqui. O Zulu está anotando, né, Zulu? Anota direitinho aí, Zulu. O Zulu está marcando aqui. Eu ainda vou mostrar você na televisão, Zulu. O Zulu é tímido. Está aprendendo conosco aqui a fazer televisão aqui na África. O Zulu já anotou. E eu vou mostrar agora a festa dos argentinos. Não, mas não fica bravo, não. Eu também estava meio nervoso lá no meio dos argentinos, mas amanhã tem a nossa festa, né? Deixa eles comemorarem o golzinho que eles fizeram contra a Nigéria. Em cima do fato. Final de mais um jogo. Copa do Mundo 2010. Vitória da Argentina. 1x0 em cima do time da Nigéria. E os argentinos estão comemorando aqui em frente ao Elis Parque. O estádio onde aconteceu este jogo. Está aqui, olha, os argentinos comemorando. O que achou da estreia da Argentina? Tevez, Tevez, Tevez. Só quero a Tevez. Não a Messi, Tevez. Aguante, Tevez. Tevez. O jogador do povo é Tevez. Está falando que Tevez é o cara. Tevez é Tevez. Tevez é arriba. Depois do Diego, depois do Diego, Tevez vem. Diego, Tevez. O que achou? Qual a expectativa para a próxima partida? Vamos a ganhar. Seguramente vamos a passar a Rona tranquilo. E, bueno, com toda a expectativa para ser campeão do mundo. Gracias, gracias. Está aqui, olha, torcedor argentino. Olha, o curioso, aqui do outro lado, o pessoal está com uma faixa aqui. Os maradonianos. Vamos ver aqui o pessoal do Maradona. Podemos mostrar. Vamos levantar. Vamos levantar para mostrar. Vamos levantar para mostrar aqui, olha. Los... Aqui, olha. Vamos levantar para mostrar aqui. A faixa. Eles estão virando aqui. Os maradonianos. Os maradonianos. Vamos pedir para ele explicar para nós aqui. O que são os maradonianos? Os maradonianos. Vamos a todos os mundiais do 98 a apoiar ao Diego. E este mundial não podemos faltar. É um grupo. É um grupo. É um grupo, mas não somos igreja. Não é igreja. Nada que ver. Nós só apoiamos ao Diego. Nada, nada religioso. Não pedimos plata, nada. Só apoiamos ao Diego e sempre apoiamos ao Diego com esta bandeira. E nada, trajimos a bandeira. É um grupo de torcedores. Um grupo de torcedores, exatamente. Eu não sou de Boca, ele é independente, eles são de Newell. E temos um Yankee que se prendeu agora. E fomos a todos os mundiais do 98. Así que este mundial era infaltável. Um grupo? De rádio ou de tele do Brasil? Estamos de televisão do Brasil. Qual? Televisão mix do Brasil. De que? São Paulo. São Paulo? Sim, sim, sim. Está aqui, olha. Os maradonianos. Todos estão dizendo... Calitos Tevez é maradoniano também. Olha aqui, está falando o Tevez, os maradonianos. E eles, todos os mundiais, eles participam com esse... São os maradonianos. Sim, somos os maradonianos. E o segundo mundial que vengo com a bandeira. O dueiro da bandeira é Román. E já estivemos na Alemanha. Bom, não foi bem. Espero que este ano tenhamos mais sorte. E acredita que Argentina irá levar a taza? Penso que sim. Nos levamos a Copa. Este ano nos levamos a Copa. E se acontecerá uma partida entre Argentina e Brasil, o que vai acontecer? Gana a Argentina. Está a volta da Argentina. Está com todas as filas. A Argentina sai campeão este ano. Graças, graças. Os maradonianos aqui na festa da Argentina após a primeira vitória 1 a 0 contra a Nigéria no Elis Parque, aqui em Joanesburgo. Ai, ai, ai. No meio dos inimigos aí, os argentinos. Estão achando que vão ganhar a Copa do Mundo. Vamos ver, ô Dunco. Tem que apertar o cerco aí, hein? Os argentinos estão com a corda toda. Estão empolgados com a primeira vitória. Vou mostrar para você, na sequência, eu entrei no meio ali da torcida, o pessoal comemorando, tomando a cerveja Quilmes, que é a cerveja argentina. Você vai ver comigo na sequência, em cima do fato, com o telefone aberto para sua participação. E aí E aí E aí E aí E aí